Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela e hoje eu vim aqui nesse vídeo pra mostrar pra vocês o preço dos celulares aqui nos Estados Unidos. Vocês vão ficar chocados, gente. Eu vou mostrar pra vocês e então eu vou entrar ali naquela loja que é a Best Buy. Pra quem não sabe, a Best Buy é uma das maiores e mais conhecidas lojas de eletrônicos aqui nos Estados Unidos. Ali você encontra computadores, celulares, câmera, tudo que você precisar de eletrônico você pode comprar ali. E ela não é assim, uma das lojas mais baratas de eletrônicos aqui. Fica ainda mais barato se você comprar, por exemplo, na Amazon, na internet. Então saibam que os preços que eu vou mostrar pra vocês não são os mais baratos, mas ainda assim eles são, tipo assim, inacreditáveis, gente. Sério, é chocante. Enfim, vamos lá, vamos entrar e eu vou mostrar pra vocês todos os celulares dessa loja e todos os valores. Eu já gravei um vídeo de tour pelo Walmart e lá eu mostrei pra vocês vários celulares que vendem no Walmart, que eu imagino que sejam ainda mais baratos que aqui. E vocês pediram muito vídeo específico sobre o celular. Ficaram falando, grava sobre o celular, mostra mais celulares. Então por isso eu estou aqui. Entramos na loja. Que celular que você espera ver nesse vídeo? Qual que é o seu preferido? Comenta aqui embaixo. A gente já entrou aqui logo de cara nos celulares, então já vamos mostrar o que que tem aqui, né? Assim, que fique claro que eu não entendo muito de celular, nem você, né? Não, não sei. É, a gente conhece alguns, a gente ouve vocês falarem muito, tipo, comentarem muito sobre alguns, mas a gente não conhece muito bem e não sabe muito sobre o celular. Então eu vou mostrar tudo e vocês comentam aqui embaixo o que que vocês acham desse celular, se tá barato, se tá caro. Enfim, bora lá. Primeiro que tá aqui é o Google Pixel 3A XL. Esse celular é bom, gente? Não sei, comentem aqui embaixo. Óbvio se não. Eu também não. Ó, ele é desbloqueado, ou seja, você pode usar ele em qualquer país, tanto aqui nos Estados Unidos quanto fora. Ele é 479 dólares e ele tem 64 gigas de memória. Logo aqui do lado você encontra o Google Pixel 3. Esse daqui tá 849 dólares. E aqui do lado tem o Pixel 3 XL de 64 gigas, 949. Nossa, esses celulares aqui tão mais caro que o iPhone. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom, pois é. Imagina. Será que é melhor que o iPhone? Não sei. Eu nunca ouviu falar de celular da Google. Eu sei que tem, né? É? São bons? Mas eu não sei, de repente, será que a qualidade da imagem é melhor? Não sei, vamos comparar, vamos comparar. A câmera, o processador. Olha, eu espero que seja, porque tá mais caro com o meu iPhone. É, e a Apple foca muito nisso, né? Na câmera, nos vídeos. Vocês podem ver que todas as vezes que eles divulgam o iPhone, geralmente é falando da câmera. É, pois é. Nossa, a foto que tá aqui. Qual imagem é melhor, você acha? Pô, eu achei um pouco mais viva, assim, a do iPhone. É, as cores são mais claras, né? A do iPhone, gente, pra quem não sabe, é da direita, tá? É, esse aqui é o iPhone. Esse aqui é o iPhone, esse aqui é o Google. Ó, é bem parecido. Bem parecido, olha. A imagem... Eu sei que tá parecendo que a do iPhone tá um pouco mais amarelada, né? É, tá mais amarelada, mas também tá com mais brilho, mais detalhes, né? Enfim, bem parecido com a do iPhone e mais caro do que a minha celular. Ó a bunda do maluco. Agora chegamos aqui na parte da LG. Nossa, tem tempo que eu não ouço falar da LG. Pois é, né? Pois é. É, esse daqui é 849 dólares. Esse é o LG G8 ThinQ... Meu Deus! Ó, LG G8 ThinQ com 128 GB de memória. Meu Deus! Desbloqueado também, ó. Que nome é esse? É desbloqueado 849. E logo do lado desse aqui a gente encontra um de 149 dólares. O que que acontece? O que que explica esse daqui? Esse tá baratinho, né? Tá baratinho. Esse daqui é o K40, 16 GB de memória. Nossa, 16 é pouco, né? Pois é, mas de repente esses da Android, acho que dá pra você colocar tipo... Ah, HD externo. Capão de memória, por exemplo. Verdade, verdade. Ó, então esse aqui tá barato, né? 149. Deve ter opção de parcelamento aqui, porque aqui tem tipo esses financiamentos que você faz. Pois é. Você paga bem baratinho por mês. Com a operadora, né? É, com a operadora, exato. Enfim, esses são os da LG que tem aqui. Bora pro próximo. Chegamos aqui na parte da Samsung. Os celulares da Samsung dizem que é bem bom, né? É bem assim, compatível com o da Apple mesmo. É tipo concorrência, né? Enfim, vou mostrar aqui. Esse daqui é o Galaxy S10, 128 GB. Olha, nossa, olha a cor. Caramba, queridão. Legal, né? Não achei tão legal a cor assim. Não gostou? Eu achei ele meio assim, meio unicórnio assim. Unicórnio? Unicórnio, ué. Furta cor, furta cor. Esse daqui custa 899, caraca. Bem carinho, né? Pois é, vamos pra esse aqui do lado. 749. Samsung Galaxy S10e. O outro era qual? S10. Ah, esse aqui é tipo assim, é como se fosse um iPhone 11. iPhone 11, iPhone 11 Plus. É, exato. Aqui do lado tem o S9, que é o modelo mais antigo. 599. Ó, esse aqui tá bom já. Eu quero fazer um negócio. Vamos procurar. Quanto que é esse celular no Brasil? Vamos ver. Galaxy S10, 128 GB. Comprar. Caraca! 3.500 reais. Caramba, 3.500. 3.500. Com a promoção fica 3.100. E aqui é 800. Bom, mas tá compensando mais comprar no Brasil do que comprar aqui esse daqui. Multiplica por 4? É porque o dólar tá muito caro agora, né? É, eu acho que é por isso. É verdade. Gente, eu não vou ficar convertendo os preços. Eu sei que vocês gostam que eu converta e tal. Porque é muito celular, é muito valor. Então, se vocês quiserem converter, vocês podem multiplicar por 4. Que é o preço, assim, mais ou menos que o dólar tá custando hoje em dia. Se a gente falar, eu vou ouvir, se vocês interessam, você pega o preço dele e converte. É, pega o preço dele e converte. É, pois é. Vamos ver o outro aqui do lado, ó. Samsung A50, 349 dólares. Nossa, todos eles são furta-cor, cara. Que furta-cor que você tá falando? É quando ele é, tipo, de uma cor só e aí ele fica de várias outras cores quando você vira. Chama furta-cor. Pois é, se você tá vindo do Brasil, eu acho que não tá compensando muito comprar esses celulares aqui. A não ser que você despoie um iPhone que vai chegar muito caro no Brasil. Mas, se você mora aqui, você recebe em dólar. Então, você não converte. Por exemplo, se a gente ganha mil dólares, é como se vocês ganhassem mil reais por mês aí. Então, com mil reais no mês, vocês conseguiriam comprar esse telefone? É, assim, pra pensar assim, né? É, com mil dólares aqui, eu consigo comprar, tipo, três desse daqui. Verdade. Se eu quisesse. Pois é. Tá podendo, hein, filha? É, nossa, muito dinheiro. Por que eu não compro? Porque quando você mora aqui, você tem outras prioridades. Você tem que pagar a conta, você tem que pagar seu aluguel, assim. Tantos gastos aqui que acaba que você não gasta com o celular. E você não precisa de três celulares também. Você não precisa de três celulares. E, tipo assim, o meu iPhone, eu comprei o iPhone 11. Eu tinha a opção de comprar o iPhone 11 Pro, que é o melhor. Tinha o 11 Pro Max. E que, assim, se você for comparar com o preço do Brasil, aqui vai ser bem baixo o preço, o valor. Só que a gente não sentiu a necessidade de gastar esse tanto de dinheiro com o celular, sabe? Então, a gente pegou um novo, mas que seja, assim, um valorzinho um pouco mais baixo. Enfim, vamos aqui pros celulares. O A20 tá 249. Esse tá bem mais em conta. Tá. O A10 tá 179. Aqui a gente volta pros Google de novo. Do nada. É, 799. É, pois é. O Google a gente já mostrou alguns. Vamos agora o quê? Pra Motorola. Ou, engraçado que todos os celulares agora têm mais ou menos o mesmo design, né? Pois é. Tipo, você olha assim, tipo, tá tudo igual. Inclusive o meu, você colocar aqui do lado, tipo... Pois é, Motorola Z4 com 128 GB, 449 dólares. Motorola Z3, 229 dólares. É, One Action, 299 também. Motorola E6 preto, 129 dólares. É esse aqui. Cara, 129. Se você ganha mil no mês, com mil reais... É, com mil reais você compra um celular de 100 dólares. Aqui com mil dólares a gente compra. 129 dólares, muito baratinho. A gente achou o mais barato ainda, que é esse daqui da LG, ó. O K30 da LG. Custa 119. 99 dólares. Ó, esse venceu, hein? Ó, eu não conheço essa marca. Blue. Blue V5, 99 dólares. Esse aqui tá sendo o recorde até agora, ó. O mais barato. Olha atrás. Roxo com azul. Fita cor. Será que vende no Brasil, hein? Fita cor. Será que vende no Brasil, hein? Não sei, eu acho que não. Eu não conheço essa marca Blue. Um pouco de falar também. Se vocês conhecem, comenta aqui embaixo. Vamos testar a câmera dele? Um celular de 99 dólares? Olha. É. Dá pra tirar foto. Dá pra tirar foto. Dá pra tirar foto. Dá pra registrar o momento. É, como é que eu viro a câmera? Olha, tem até um iPhone aqui do nada. Ô, você percebeu que a gente tá sendo espremido aqui, né? Sim, a gente tá chegando aqui. A gente tá sendo espremido no canto. É, vamos ver. Um iPhone XR. É 64 gigas. Desbloqueado. 599 dólares. É, o XR é o que lançou ano passado, eu acho, né? O XR e o XS foram os que lançaram ano passado. Aqui do lado tem o iPhone XS, 64 gigas, 899 dólares. Esse daqui é a versão econômica desse daqui, né? E esse daqui é uma versão menor desse daqui, que é o XS Max. 999 dólares. Nossa, mas que caro, né? Porque agora já lançou o 11 e ainda tá mil dólares. Pois é, ainda não baixaram o preço ainda não. Nossa, que estranho. Vamos procurar agora os iPhones 11? Que eu sei que tem aqui, vamos lá ver. E chegamos aqui na parte dos iPhones. Olha, que vocês podem perceber que esse iPhone aqui é igual o meu, porque esse daqui é o iPhone 11. Muita gente não entende, gente, que o iPhone 11, o 11 em si, não o 11 Pro, ele só tem duas câmeras. Ele não tem três câmeras, ele tem duas. Porque eu já gravei vídeo aqui pro canal, eu falei como que eu fiz pra pagar 300 dólares no meu celular. Esse celular aqui custou 300 dólares, gente. Tem dois vídeos aqui no canal explicando sobre isso, eu vou deixar linkado tanto aqui em cima quanto embaixo também. Mas enfim, ele, se você for comprar na loja, assim, as promoções que eu usei, custa 699 dólares. Então, o iPhone 11, esse aqui é o preto, 64 gigas, 699. E aqui do lado tem o iPhone 11 Pro, que esse daqui é um pouquinho melhor que aquele. Por exemplo, a câmera, o material que ele é feito, olha. Esse já vem com três câmeras, né? É, esse tem as três câmeras e o material de trás é mais resistente. Então, ele não arranha igual o meu, que tá todo arranhado já em, tipo, um mês de uso. Mas ok, vamos ver o preço dele. 999 dólares. E aí, bem aqui do lado, temos o iPhone Pro Max, que é a mesma coisa daquele ali, só que numa versão maior. Vocês podem ver que ele é até maior que o meu, ó, maior que o 11. E o material dele de trás também é diferente e ele custa 1099 dólares. Aqui na própria Best Buy tem as partes das operadoras de telefone. Sabe igual no Brasil tem a Oi, a Tinha, claro? Então, aqui também tem, aqui tem a AT&T, tem a Verizon, tem várias delas. E isso aqui é mais pra quem mora aqui, porque aí você pode, novamente, financiar o seu celular. Você fica pagando durante dois anos enquanto você usa o plano daquela operadora. Aqui a gente tá no da Verizon. Eu acho que os preços delas são basicamente a mesma coisa. Mas aí aqui, por exemplo, tem o iPhone. Esse aqui é o iPhone Pro Max, que eu acabei de mostrar pra vocês. E aí ele fica 45 dólares por mês pagando durante dois anos. Se você for fazer o 11 Pro, é 41. Se for fazer o iPhone XR, é 27 por mês, cara. É muito barato. E tem os mais baratos ainda. Gente, imagina você pagar 5 dólares por mês pra ter esse telefone aqui. É, tipo, muito barato. 5 dólares por mês, cara. E você paga, por exemplo, 45 dólares do plano da operadora. Aí você paga mais 5, você pode ter um celular novo. Pois é. Nossa, isso é surreal, né? Nunca tinha parado pra pensar nisso. Esse daqui é o da Motorola. Você pode ter ele por 5 dólares por mês pagando durante dois anos. Olha o que a gente achou aqui, cara. Olha que bonito. Olha o tamaninho disso. O que é isso? Vê um celular pra não. Por que, mano? Parece aquele celularzinho antigo, porque antigamente a graça era ter celular pequeno. É. Era bonitinho. Olha que bonitinho, parece uma camerazinha. Uma camerazinha bonitinha, bonitinha, bonitinha. Vamos ver, ele tem câmera, pera. Olha. Ah, legal até. Ai, que bonitinho. Olha o ângulo dele, eu achei que ia ser uma câmera minúscula. Pois é, massa, né? Bonitinho demais. E agora a gente veio pra parte da Sprint, que é outro operador de celulares aqui também. Olha o que eu achei aqui, cara. Tem um Samsung Galaxy S10, 128 gigas de memória. E olha quanto que custa por mês. 15 dólares. 15 dólares. É muito barato. Aqui, outro Samsung S10 é 5 dólares por mês. Ah, ok. Como que pode? Eu fico chocada com essas coisas, porque tipo assim, como a gente é do Brasil, a gente fica olhando assim, pensando como? Como que eles ganham dinheiro? Porque a gente parcela, é, né? Tipo, até 200, 300. Pois é, quando que você parcela um negócio que é 5 dólares por mês? Mesmo se você não tiver dinheiro, você consegue ter um celular aqui. Isso é uma das coisas mais legais daqui, né? Que tipo assim, o poder de compra é muito grande. É muito acessível. É, qualquer pessoa consegue ter um celular desse, cara. Muito legal, muito legal. Acaba que assim, você paga o preço inteiro do celular de um jeito ou de outro. Mas se você não tem aquele dinheiro na hora, é uma opção muito boa. É, você... 5 dólares por mês, cara. Enfim. Tem mais o que falar? Não tem, né? Mas novamente, essa opção é só pra quem mora aqui. Gente que mora no Brasil, não pode fazer isso aqui, porque você precisa ter aquele plano. No caso, o plano da Sprint. E como vocês podem ver aqui atrás de mim, a Best Buy é uma loja gigantesca. A gente tem de tudo aqui. Tem televisão, tem coisa pra carro, tem coisa pra casa, tem câmera, tem... Nossa, tem muita coisa aqui dentro. Se vocês querem mais vídeos aqui, se vocês querem saber preços de outras coisas, comente aqui embaixo que eu volto aqui pra gravar pra vocês. Ou então, quem sabe, um tour pela loja também seria legal, né? Qualquer coisa, depois a gente volta aqui. Mas esse foi o vídeo de hoje sobre os celulares e os preços que tem aqui nos Estados Unidos. Novamente, se você vai vir pra cá, eu acho que talvez essa não seja a melhor hora pra você comprar um celular aqui, porque o dólar tá muito caro. Tipo, muito caro mesmo, vai acabar ficando o mesmo preço do Brasil. A não ser que seja um iPhone, porque aí com certeza vai ser mais barato, né? Pois é. Mas se você mora aqui, compensa bastante. Assim, as pessoas conseguem comprar muita coisa, realmente, porque os eletrônicos são muito baratos. Acho importante falar que outras coisas aqui são muito caras. Como, por exemplo, a área da saúde, se você vai precisar consertar alguma coisa na sua casa, no seu carro. Isso, assim, eles... O que que foi? Depois você vai ver com o pessoalzinho. Tá bom, tô chocado. O que aconteceu? Então, tudo que envolve, assim, pessoas e mão de obra aqui é muito caro e acaba compensando pelo preço barato dos eletrônicos e o preço que você paga nos produtos. Mesma coisa. Mas o que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Mão na bunda? Punda? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo todas as suas opiniões e se inscrever no canal. E é isso, então. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.